O negócio começa assim Arrasta pezinho gostoso Vamos treinar, vamos treinar Todo mundo dançando Sergindo a matéria Sucesso do volume 10 Lançamento pra todo o Brasil Serra de Chinelo no São João Eu tô pedindo pra ficar comigo Pra me dar mais uma chance de provar o seu sabor Eu sou um cara meio complicado Um pouco desajeitado, mas no peito tem amor De vez em quando perco a hora no serviço Me esqueço do compromisso, eu fico meio doidão Me ame do jeito que eu sou Se você chamar eu vou pra te dar meu coração Me ame do jeito que eu sou Me ame, me ame que eu te dou meu amor Me ame do jeito que eu sou Me ame, me ame que eu te dou meu amor Quero, quero, quero o seu carinho Quero, quero, quero o seu amor Eu não aguento mais ficar sozinho Me ame, me ame do jeito que eu sou Me ame do jeito que eu sou Me ame, me ame, me ame que eu te dou meu amor Me ame, me ame do jeito que eu sou Me ame, me ame, me ame que eu te dou meu amor Me ame do jeito que eu sou Me ame do jeito que eu sou Me ame do jeito que eu sou Me ame, me ame que eu te dou meu amor O amor me ame, me ame do jeito que eu sou O meu peito feito aqui na bola O amor me pegou, chegou em boa hora E o meu coração vai morrer de paixão Se você for embora O amor me pegou, me grudou, feito cola Dominou o meu peito, feito aqui na bola O amor me pegou, chegou em boa hora E o meu coração vai morrer de paixão Se você for embora Você pegou de amor, tô indo à toa Nós estamos reunidos, feito e a canoa Iluminou meu céu, meu céu de escuridão Vem brilhar em minha vida, lua cheia de paixão Valeu! Esta chinela Gostando em chino da galera!